Alô, Podcristas de todo o Brasil, ao redor do mundo, aqui é o seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. E olha com quem estou aqui, Lady Nilson, para o nosso Três Perguntas. É, rapaz, o... Podcrista, debate com inteligência. Podcrista, debate com inteligência. É, rapaz, o quadro Três Perguntas, que é um quadro novo do nosso canal. E eu estou aqui com Lady Nilson, que eu chamo, eu considero, a enciclopédia da música evangélica. Você aceita essa música? Exagero, exagero, exagero. É mesmo? Por que exagero? Um pai desse, com um título, mas exagero. Não tem outra concepção, o Lady, porque é um camarada que tem um conhecimento, viveu um momento, desde criança, um momento vivendo juntos, sem se conhecer. Verdade. Mas quem é o pai de Lady Nilson, hein? Quem é? Filho de Leonel de Souza. Leonel de Souza, grande autor de grandes canções evangélicas. Uma canção do seu pai, fala aí. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus. E começa a cantar, segura na mão de Jesus. Meu pai é Marcos Antônio. Marcos Antônio, gravou o que ele, seu pai? Gravou, gravou Santo Espírito. Então, vamos tocar aí com você, Santo Espírito e Marco Antônio, olha aí. Santo Espírito vem envolver a minha vida, doce Espírito que alegra o meu viver. Bom, gravou, muito bom. Muito bem. Agora, a gente está aqui com o Lady Nilson, a nossa três perguntas. Eu vou à primeira pergunta, você sabe que eu não perco tempo, essa entrevista é rápida. Então, eu vou fazer três perguntas para o Lady Nilson, que é do Reviva Gospel. A nossa primeira pergunta é como surgiu, como nasceu o Reviva Gospel e o que é o Reviva Gospel. Tem gente aqui no nosso canal que não sabe ainda o que é o Reviva Gospel. Então, o Reviva Gospel nasceu de uma nostalgia que a gente tinha de músicas dos anos 80 e 90, que são, para mim, a fase poética, mais rica, né, principalmente, da nossa música evangélica. E, nessa nostalgia, eu comecei a procurar músicas da época, de Sinal de Alerta, do Revivão, Novo Som, enfim, no YouTube. E aí, eu não tinha muito como juntar aquilo. E aí, eu criei uma página e comecei a baixar esse vídeo no YouTube e colocar nessa página, que a princípio se chamava Gospel, anos 80 e 90. Você, vamos dizer assim, começou a agregar esse conteúdo. Sim, sim, sim. Aí, ali, eu fui agregar, mas só que aí começou a me inspirar, a criar textos, a contar a minha história. Aí, eu comecei a criar um texto com mim, um texto com dois, um texto com três, um texto com quatro. Então, chegou nos cinco, ajustaram a minha esposa, minha, teve acesso à página. Aí, ela lançou ali, que, nossa, isso é maravilhoso, meu amor. Você tinha que divulgar isso. Mas não era a intenção nossa de divulgar. Que é a importância da esposa de ter uma visão além do que o Led, como que eu estou falando, ele viu aquilo bom para ele, algo para ele. Mas ela falou assim, gente, aqui tem o potencial para vender outras pessoas, outras demandas. Muita gente precisa saber dessa história. E aí, eu comecei a divulgar, eu comecei a pedir os amigos para compartilhar, para curtir e tudo. E a página deu um salto de 40 curtidas para 327 curtidas. Olha! E aí, quando chegou a 327 curtidas, eu recebi um convite do pastor Flávio Lima para dar uma entrevista na Rede Brasil. Então, é uma reencontra. Tem essa entrevista aqui? Dá uma olhadinha aí. Era que o Janice tratava também, poeticamente, de muitas críticas sociais. Exatamente. Ele dizia, olha, hoje está se formando Lampião, bala com bala. E falava também do trânsito lotado, do congestionamento. Então, questões, assim, sociais, ele abordava nas letras dele. Você participou de muitas caminhadas e, assim, jornadas do Graça e Paz, por exemplo. Sim, muita coisa. A Caravana Música Viva. É essa aí. Eu costumo dizer que o Graça e Paz foi o único apresentador, comunicador de rádio, que conseguiu levar para a Quinta da Boa Vista mais de 100 mil. E aí, o interessante é que o meu pai cantou no programa Reencontro, na época do pastor Flávio Lima. Nesse mesmo programa? Nesse mesmo programa. Esse programa é um programa antigo, né? Sim, sim. O programa tem mais de 47 anos lá. Então, assim, provavelmente foi muito legal estar ali no programa que o meu pai cantou. Ué? E eu, ali, sendo entrevistado, e eu achei, assim, algo assim, emocional, né? É, sim. E aí, depois que essa entrevista foi lá, o que aconteceu? A página soltou para 800 curtidas. Cuidado, não. 800 curtidas. Porque, para a gente, era, assim, muito 800 curtidas, 800 pessoas próximas da nossa ideia. Quer dizer, você ficou feliz com 800 curtidas? 800 curtidas. Foi muito bom para a gente. Aí, a gente criou um grupo no WhatsApp, chamado Bebida Gosa. Isso em dois mil e... 14. 14. Em novembro de 2014, a gente fez esse grupo. E aí, a gente, os primeiros componentes do grupo, que estão com a gente até hoje, num grupo especial, não mais nesse grupo, mas foi um grupo especial, mas, assim, eles trabalhavam muito nessa coisa da visão, de pedir para compartilhar, e compartilhavam a música, e vídeos da época, hipólio, curiosidades, muita informação. Pessoas de todo o Brasil ficavam ali o dia inteiro, a gente o dia inteiro conversando, conversando. O Reviva é um resultado das redes sociais. Sim. Assim como a eleição do presidente, o Reviva, ele seguiu esse caminho. E aí, o Reviva deixou de ser uma nostalgia e passou a ser uma visão. E qual era a visão? De trazer de volta a fase poética. Porque eu encontrei coro. Encontrei gente que queria a mesma coisa que eu. Que queria a volta do Sinal, a volta do Rebanhão, a volta da banda Reno, a volta de Sonoros, a volta do Compressor Jota. Inclusive, vocês foram um dos responsáveis pela volta do Rebanhão, como banda, e trazê-los. Como é que foi isso? Então, a gente é um orgulho muito grande saber que, de alguma forma, a gente concluiu. Vocês querem esse furo, né? É. Tem aqui. Dá uma olhadinha aí, ó. O programa que o Reviva... Olha o Leblanc. Eu estava lá. Eu estava lá. Primeira mão, ele conta que o Rebanhão ia voltar. Se falar que essa novidade, contar essa novidade pra vocês, que o Rebanhão está de volta, a gente vai fazer um reencontro com a turma aí, o Carlinhos Pérez, o Correio Marota, o Paulo, o pessoal que ajudou a gente aí. Fazer um reencontro aí e começar a... E sabe, né? Não sei o que vai acontecer. Não se sabe. Pera atrás. Pera atrás. Vamos à segunda pergunta do nosso 3 Perguntas, que é... Edilson, você esperava hoje o Reviva? Tem mais de 200 mil seguidores. Na verdade, o número é esse. Ele tem 220 mil seguidores hoje dia. 3 de janeiro de 2020. Sim. Ele tem um trânsito de um milhão e meio. Olha, gente. Muito coisa. Um milhão e meio que transita pela página. Sim. E tem um alcance de 5 mil seguidores. É isso aí. Alcance. Isso é isso que eu queria falar e eu não estava sabendo a palavra. É um alcance de 5 mil seguidores. Pra gente, assim... Você esperava isso? Não, não. Assim, não. Um dia eu vim de fazer um grupo no Facebook que vai alcançar 6 mil... Você tinha essa ideia? Não tinha nada. Eu nem sabia que tanta gente gostava do seu voto. Você estava feliz com 800 pessoas tendo... Quando a gente chegou a 800 eu delirei. Eu disse, será que a gente chega a mil? Uhum. E aí eu falei assim, Andy, a gente chegou a 5 mil curtidas. O Andy, ó. Quem é o Andy? Ó, ó, ó. Ó o Andy aqui, ó. Eu falei assim, Andy. Conversando com o Andy, nós chegamos a 5 mil curtidas. Aí o Andy me falou assim... Eu falei assim, será que a gente consegue chegar a 20 mil? Aí o Andy falou assim, ah, eu acho difícil. O que a gente fala, esse atubo que eu mostro, não vai passar de 5 mil. É o que nós vamos chegar a 20 mil. Vamos chegar a 20 mil. Aí foi a fé ou foi mesmo você ver assim, não, o Andy começou pouco, não quero pensar mais. Foi fé isso aí? Foi, foi desejo. Foi desejo. Foi desejo. É de desejo de... Quando os testemunhos que a gente recebe eram testemunhos muito emocionais, muito emotivos. Então quando você tem um produto que emociona, então a gente que tem uma visão, a gente entende que aquele produto é bom. E que está pelo resultado, o esperado. Tem a demanda. Então assim, hoje você perguntar qual o limite do Reviva, eu não tenho limite. Eu acho que a gente pode ir aí a 1 milhão, 2 milhões, entendeu? De seguidores. Eu acho difícil. Hoje estamos razões. Eu também, eu também acho que... Porque a gente está caminhando. Eu lembro que eu gravei outro dia um vídeo, né? Parabenizando o Reviva por 150 mil. Nós estamos em 220. 220 hoje. Isso foi em outubro. Em outubro. Quer dizer, nós já estamos em 220. Vai chegar o melhor passo. Vai chegar em novembro, novembro, dezembro, ganhei. Três meses. E tudo isso, gente. Tudo isso gratuitamente. Sem patrocínio e sem impulsionar. Sem impulsionar, sem pagar. Nada contra o impulsionamento. Se eu tivesse dinheiro, eu ia até impulsionar. Atenção, patrocinadores. Procurem... Associa a sua marca. Essa marca, vale a pena. Você vai ser... Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Então, Reviva, um excelente meio das pessoas conhecerem seus produtos. Então, não se esqueça. Vou colocar aqui embaixo o número que você entra em contato com o LED. Tá bom? Nós temos, então, aqui a terceira e última pergunta do 3 Perguntas. Além de Nilson, o criador do Reviva Gospel 80 e 90. Eu tenho muita gente que trabalha comigo e voluntários que trabalham muito. Sim. Entendeu? Então, é... Vai ser quem saiu hoje pra ter hoje. O Canezão. A foto é o Canezão. Vai. Que cuida... Canezão, cuida de quê? Cuida do nosso canal do YouTube. Que cuida do nosso canal do Instagram. Sim. Reviva Gospel 80 no Instagram. Tá aparecendo aqui o nome do Instagram pra quem quiser entrar, quer conhecer. Ok. A gente tem o Alexson Marcos. Que está onde? Ele está no Maranhão. Maranhão. Ó, a equipe é interregional. A equipe tem isso, é. Ele está no Maranhão e ele cuida do site do Reviva. Inclusive, deixa eu... Ele que é colunista, editor... Ó, um grande jornalista. Eu grito com ele. Você é um jornalista, você não sabe. Busque a sua carteira porque você é um cara que escreve muito bem e merece todas as horas nesse sentido. O Alexson é... Alexson é... Sou fã, sou seu fã, Alexson. Ele escreve muito bem e ele é muito atento com as novidades. Tanto que tem matéria toda semana no site do Reviva, que é o www.revivagod.com.br. O Marcelo Dutra, que é de São Paulo, que dá todo o suporte de TI pra gente, né? Tudo que a gente precisa de TI. O Marcelo Dutra também é voluntário. O parceiro, Luiz. O parceiro nosso. Ele é uma pessoa importantíssima na visão desde o início. Entendeu? Tudo vem muito dele também. Você tá vendo isso até hoje? Tá até hoje, desde 2014. Entendeu? A gente tem o Andy. O Andy? O Andy Design. É o mascote. É o mascote. É? É, filho. O Andy Design tá aqui a logomarca dele, você busca lá, brindes e muita coisa legal. O Andy, quem mais tá com a gente aí? Olha, tem o Andy, tem agora a gente ganhou um reforço no time, que é a do Alexandre Passos. Opa! E tá comigo na rádio, na rádio da hora da limonada. A Verícia, lá de Altamira, no Pará. A Verícia é quem deu o nome Reviva. Olha! É. Aí outros falavam outros nomes e tudo, mas a Verícia veio com esse nome, Reviva. E aí todo mundo votou, todo mundo votou e virou Reviva mesmo. Por isso que ela reviva, na sala do Fissara, que ela que iniciou tudo. Quanto até... Como é que você chama ela ali? A minha Doce Polly Buller Bread. Adoro quando ele fala isso. Doce Polly Buller Bread, ó. Gente, quais são os planos que você tem que procurar? Então, a gente tem projetos de fazer eventos por rua, entendeu? Eu gosto muito de dois tipos de eventos. São os que mais gostam. Que é o evento de ar livre. Sim. Entendeu? Eu gosto muito de ar livre. Atenção ao patrocinador, a gente precisamos de vocês. O que mais gosto é de ar livre, porque a gente tem estrutura. Então, a gente depende de alguém que tenha estrutura para realizar, né? Porque as bandas a gente já tem. Sim. Entendeu? E gosto de evento em Tiago também. Olha aí. Que é o segundo que eu mais gosto. Eu gosto de fazer evento em igreja, mas em igreja a gente faz evento para crente, né? Isso. Então, assim, é legal com a gente aqui, se tu viste aquele medo de louvar a Deus e tal. Acho que é importante, mas é o que mexe no meu coração. São os eventos para fora. São os eventos para fora. Siga a gente no Reviva Costa. Siga todos os nossos canais. A gente sempre tem novidade. Todas as noites, às 22 horas, tem o Reviva TV na página do Reviva Costa. E lá você encontra uma seleção de clipes da época. Toda noite são clipes feitos. Uma hora de filmação. De segunda a sexta ou de segunda a domingo? De segunda a sexta. Segunda a sexta também. A gente está vendo segunda a sexta agora. Estou sabendo que tem agora um novo live com os cantores. É o Reviva Live no Instagram. Mas vai ser feito pelo meu Instagram. O Instagram está aparecendo aqui embaixo. É o Edmilson Underline Souza, arroba Edmilson Underline Souza. No meu Instagram. A gente vai passar a fazer toda segunda-feira agora. O projeto é esse. É... Entrevistas ao vivo com cantores famosos. Às 20h. Às 20h. Às 20h. E é muito legal. E estou pensando em fazer isso de uma forma de selfie e tudo com essa estrutura. É... Eu estou pensando até em fazer canais de vídeo do YouTube. Um canal do Reviva a parte. Está vindo aí. Esses vídeos do Reviva Calc e colocar no canal do YouTube. Então teremos em breve um canal do YouTube mais... Vamos dizer, do Reviva com essa... Um abraço do Reviva. A gente já tem um canal do YouTube. Cheio. Que está aparecendo aqui embaixo agora. Isso. Tem muita coisa. Tem um exclusivo. Tem vídeo dos amigos lá. Olha, gente. Estão encantando. Enfim. Tem muita coisa boa lá. Olha. Essa foi a nossa primeira três perguntas com a Lei de Nilson. Eu acho que tem que ser muito mais. Em breve você vai ter uma três perguntas de ponto dois com o nosso querido Lei de Nilson da Lei de Nilson. Eu quero te agradecer por você ter participado com a gente no nosso canal. E o que que você pode mandar? Um abraço pro pessoal. Pode mandar um beijo pra quem você quiser. Um beijo pra minha doce Poli Buller Red. Que certamente foi bem-vindo da Lei de Nilson da Lei de Nilson. Obrigado pela força. Obrigado pela compreensão. Obrigado pelo trabalho sempre. Agradecer aos seguidores. que estão dando essa moral pra gente, né? Não só seguindo, mas compartilhando. Em todas as redes sociais que nós estamos aqui. E que estão fazendo isso virar uma realidade. Obrigado, Leandro. Obrigado. Agora vamos comer pizza. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.